Olá turma do quinto ano, sou a prova nessa, estou aqui para mais uma videoaula. Vamos lá começar, estão preparadas? Separaram aí o material, peguem aí o material que vocês vão precisar, deixem perto de vocês, preparem um lugar tranquilo, com silêncio, vocês tenham possibilidade de se concentrar, de prestar atenção e ó, liguem aí os ouvidos, liguem os olhos, liguem a mente, não é? Para entender, para ouvir, para prestar atenção e a gente conseguir um bom resultado com essa videoaula, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá, hoje é dia 21 do 5 de 2021 e o dia da semana, uma sexta-feira, semana. Olha que legal, a semana está finalizando, essa aula está programada para ser vista nesta data, mas ela está disponível no canal, então você pode acessar quantas vezes quiser, acessar em outras datas também, certo? Hoje nossa aula é de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre de onde vem a água que chega pela torneira, hum, vocês já se fizeram essa pergunta? Será que é só abrir a torneira e a água é mágica, surge do nada? Ou a água vem de algum lugar? Para começar, ia para colocar a nossa leitura, né, do dia, um poema de um autor desconhecido que diz assim, água clarinha que corre e que desce, que sobe e que cai, que é formacinha, que são pedrinhas que mudam de forma constantemente, que sai das nuvens, que alegra as plantas, que sacia a sede de plantas e animais, e a minha também, não falte jamais. E aí, voltando para refletir um pouquinho sobre esse texto, a gente lembra aí do ciclo da água, né, o quanto a água percorre um ciclo infinito para que ela se sustente e ela continue existindo na Terra, e lembra também da importância da água nas diversas atividades que a gente realiza em nosso dia, a importância da água para nós, seres humanos, e para todos os outros seres vivos que existem na Terra. O quanto ela é importante, né, importante de nós preservarmos, cuidarmos, para que ela não falte. Porque se ela é água essencial para a nossa vida, ela não pode faltar, porque isso vai prejudicar a nós mesmos. Que tenhamos consciência, então, né, passamos o uso consciente da água para que ela seja um bem que continue presente em nossa vida. Mas aí, voltando lá para o tema da nossa aula, a Pró colocou aqui novamente a pergunta. De onde vem a água que chega pela torneira? Acho que se você fosse um pouco menor, você podia até pensar que é algo mágico. Abriu a torneira e a água saiu. Mas eu acredito que você já tem uma percepção de que a água, ela vem de algum lugar. Talvez não saibam todo o processo que acontece para que a água chegue e saia lá na torneira aí da casa de vocês. Mas ela não vem do nada, não é? Não é algo mágico. O percurso da água na natureza e nossas vidas é um grande ciclo, como a gente já sabe. A água, ela vem das chuvas, cai sobre as matas e solos. Ela é absorvida pela vegetação e pela evaporação e transpiração das plantas, ela volta para a atmosfera. Mais chuvas acontecem, são formadas as nascentes, os rios e os lagos. Desses mananciais, captamos a água que vai passar por estações de tratamento e chegar limpa às nossas casas. Falando assim, parece um processo simples e rápido, certo? Mas vamos conhecer em detalhes a trajetória da água para compreender quanta ciência há nessa viagem. Então, não é simplesmente abrir a torneira e também não é simplesmente colocar uma mangueira lá no rio e pronto, não é? Para a água chegar até a nossa casa, ela percorre um caminho com muitas coisas acontecendo, né? O próprio ciclo da água, para ela sair do rio e voltar para o rio, já é um ciclo bem complexo, com muitas transformações nos seus estados físicos e exigindo muitos acontecimentos para que isso se conclua. E para sair do rio e chegar até a nossa casa, é um outro processo também cheio de detalhes. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse caminho percorrido pela água. O caminho da água. O primeiro passo para que a água chegue até a nossa casa é a captação. Os mananciais são as fontes primárias da água consumida em indústrias, empresas e residências. As reservas podem se originar tanto de rios, lagos ou represas, como também de lençóis freáticos ou poços profundos. Então, o primeiro passo para a água chegar na torneira da nossa casa é a captação. De diversas fontes aí, onde existia água que sirva para nós usarmos, essa água pode ser captada. Mas o caminho continua. A partir da captação, ela não vem direto para a nossa casa, ela passa pelo processo de tratamento. E aí, no processo de tratamento, inclui todos os cuidados que a água precisa receber, porque ela não pode vir diretamente da forma como ela está no rio, para chegar na nossa casa. Ela precisa se tornar apta ao nosso consumo. Ela tem que estar própria para que nós consumamos, não é? Vamos lá? Os cuidados que transformam a água em própria para consumo humano acontecem nas estações de tratamento de água, as ETAs, e envolve diversas etapas físicas e químicas. Porque aí elas passam por processos de adição de produtos químicos para purificar, para limpar, e também por processos físicos de separação, onde vai separar às vezes resíduos sólidos, vai passar por processos de filtração, de decantação, que são processos físicos utilizados para separar a parte da água que serve para uso e a parte da água que não serve para o nosso uso. São usados compostos químicos para remover poluentes, depois ocorre filtração, em que a água passa por filtros de carvão, areia, pedaços de rochas de diferentes tamanhos, e isso retira as sujeiras menores. Nessa etapa, os micro-organismos são removidos com uso de clório, de ozônio, e em alguns lugares também com luz ultravioleta. Ao final do processo de tratamento, ocorre a fluoretação da água, que é a adição de flúor. Essa etapa serve para a prevenção de cáries. Então, a água que chega à nossa torneira, não é? Quando a gente abre lá, passou por todo esse processo. Ela foi captada, depois ela foi tratada. Então, ela passa por processos onde vai separar a água que realmente serve para os resíduos, né? Às vezes, um lixo ou alguma coisa que não vai servir para o consumo. E passa por processos físicos e químicos. E são adicionados aí produtos para que a água fique limpa, ela fique própria para o consumo. E é um produto importante aí a questão de acrescentar flúor na água, porque vai ajudar na prevenção da cárie, quando a gente usa a água lá na nossa casa. É interessante lembrar também que esse processo de tratamento, ele é acompanhado por profissionais, por especialistas, que vão medindo a quantidade desses produtos químicos que vão colocando lá dentro, para saber se a quantidade está tornando a água realmente adequada ao nosso uso. E aí, assim, é feito toda uma fiscalização, porque tem produtos químicos que vão servir para tornar a água pura, para tornar a água limpa, boa para a gente usar, mas eles também precisam ser medidos para não ser colocados demais e acabar trazendo malefícios em vez de benefícios. E o caminho da água continua, porque depois desse processo de tratamento, ela vai passar pela distribuição. Então, a água passa por grandes tubulações e fica armazenada em caixas d'água, espalhadas em pontos estratégicos nas cidades. Nesses reservatórios, elas recebem mais cloro, porque as tubulações percorridas até ali, elas podem também ter contaminantes. Então, novamente, a água passa por um processo, onde é colocado mais cloro, para que ela não perca as propriedades de uma água boa, como ela saiu lá do local onde ela foi tratada. Ao chegar no destino, a água fica reservada na caixa d'água individual das residências. E esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes a água chega até essa caixa d'água de forma limpa, de forma boa para ser usada. Mas aí, se as pessoas, cada um em sua casa, não fizer a limpeza e o armazenamento correto dessa água, ela pode se tornar também uma água contaminada, ou uma água suja. E todo o processo de limpeza que ela passou, ela vai perder um pouco disso, né? E aí vai trazer coisas ruins para a vida de quem for consumir essa água. Então, a caixa d'água lá da empresa que está fazendo todo o serviço de limpeza e de distribuição da água, precisa estar limpa, mas a caixa d'água da nossa casa, onde a gente armazena a água, ela também precisa passar por esse processo de limpeza, de observação, de acompanhamento, para que ela não chegue limpa e se torne suja, não é? Aí a Pró colocou aqui, ó, o caminho da água. É hora do vídeo. Esse é um videozinho, você pode dar um print aí na tela, né? Ou anotar esse link, para que você possa assistir depois no YouTube. Além desse vídeo, tem outros vídeos também, mostrando de forma bem educativa todo esse processo de tratamento da água, desde a hora que ela é captada no rio até a hora que ela chega na torneira da nossa casa. Então, fica a dica aí para você assistir e acompanhar o videozinho. Vai trazer mais informações e mais explicações daquilo que a Pró já falou. Mas aí, agora a gente vai voltar um pouquinho sobre o caminho da água, ó, em Feira de Santana. Se a gente se pergunta de onde vem a água da torneira, é interessante a gente perguntar de onde vem a água da torneira daqui, de Feira de Santana. Você sabe de onde vem a água? Água fornecida pela Embasa, que no caso aqui em Feira de Santana, e na verdade na Bahia inteira, não é? A empresa que cuida de todo esse processo de captação, de tratamento e de distribuição de água na Bahia, é a empresa chamada Embasa. E aí, a água fornecida pela Embasa ao município de Feira de Santana, ela é captada em pedra do cavalo e ela é tratada na estação de tratamento de água situada no município de Conceição da Feira. Aí tem a foto dessa estação de tratamento, onde a água aí passa por todos os processos necessários para que ela se torne água com todas as propriedades que a gente precisa, né? Para usar de forma tranquila em nossa casa. Ah, e agora a gente vai observar algo interessante aí, ó, de olho na conta. Lembra aí que a gente observou, quando falou da energia elétrica lá, a conta de luz? A gente vai observar também a conta da água, não é? Todo esse serviço aí que é prestado pela empresa para captar, para tratar e para distribuir a água, ela não chega de graça, né? Às nossas casas. Então, esse serviço, ele é calculado mensalmente e de acordo com o gasto que você tem de água, é dado a você todos os meses uma conta para você pagar pela prestação desse serviço. É a conta de água. E aí a gente volta agora para a matemática. Faz agora a ligação do quanto a matemática está presente até ali. Na água que sai da torneira. Observem aí na conta, novamente, a presença dos números utilizados em diversas situações de informação. A gente vê os números aí utilizados para dados no medidor, dados da coleta de informações, né? A data, no caso, em que a coleta de quanto de água você gastou, ela foi feita. Temos números utilizados nos dados pessoais, né? No endereço, nos documentos do proprietário daquele local onde a água está chegando. Temos números também indicando o consumo mensal da água. E números também indicando o consumo semestral. Lá na conta de luz, a gente observou um gráfico de barras que trazia as informações sobre o consumo anual. Aí, na conta de água, já é diferente, né? O gráfico, ele é menor. Ele mostra o consumo de água em seis meses. Por isso que a própria colocou aí, ó, consumo semestral. Que quer dizer de seis meses. Então, a gente observa. E da mesma forma de lá, da conta de luz, a gente observa o tamanho das barras, né? As barras aí têm tamanhos diferentes. Cada tamanho equivale a um valor diferente de consumo de água. Então, quanto maior a barra, maior foi o consumo naquele determinado mês. Se a barra está menor, quer dizer que o consumo de água foi menor. O consumo de água, ele é medido mensalmente. Então, todos os meses, tem um relógio, não é? Que vai medindo quantos litros de água vai passando, saindo das tubulações da rua até chegar na nossa casa. E vai sendo calculado, vai ser dado um preço pra, dependendo da quantidade de litros de água que foram consumidos durante o mês, na casa da gente. E aí, o consumo de água, ele é medido mensalmente. Ele é calculado em metros cúbicos. Que é uma das unidades utilizadas quando a gente fala em medir volume, medir capacidade. E aí, um metro cúbico equivale a mil litros. E aí, pensando nisso, a Pró colocou aí alguma, a relação de todo esse processo de medir a água com a unidade de medida de capacidade. As medidas de volume, elas possuem grande importância nas situações envolvendo capacidades de líquidos. Podemos definir volume como espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, quando a gente fala em medida de capacidade, a gente está falando de um espaço a ser ocupado principalmente por um líquido, né? Então, quando a gente mede a água, quando o funcionário da Embasa vai lá medir quanta água você gastou, quanta água a sua casa consumiu, ele está utilizando aí a medida de capacidade. E a gente tem aí, ó, as unidades de litro e metro cúbico, que é feita a relação aí na sua conta, porque são unidades relacionadas a essa unidade de medida de capacidade. Então, um metro cúbico equivale a mil litros. O litro é a unidade fundamental de capacidade. Então, a gente tem como unidade principal. Entretanto, a gente também pode encontrar aí unidades menores ou unidades maiores relacionadas ao litro. Aí tem aí quilolitro, hectolitro, decalitro, que são seus múltiplos. Então, são unidades maiores. E tem também o decilitro, centilitro e o mililitro, que são submúltiplos. São unidades de medidas menores que um litro. Medindo, então, a capacidade. Usamos com maior frequência as medidas de litro e mililitro. Então, o metro cúbico, que equivale a mil litros, é utilizado para medir a água. Mas no nosso dia a dia, nas atividades cotidianas, quando a gente fala em capacidade, a unidade principal mais utilizada é o litro e também o mililitro. E o que a gente observa? Que um litro equivale a mil mililitros. Então, toda vez que eu falar de um litro, eu estou falando de mil mililitros. A Pró colocou aí um pequeno probleminha, só para a gente observar essa relação das medidas de capacidade, lá com a ação que a gente está falando, que é a água chegando até nossa casa. Se sua casa, o consumo de água neste mês foi 300 litros em mililitros, esse valor pode ser representado por quanto? Ó, se cada litro vale mil mililitros, então 300 litros será 300 mil mililitros. Pronto. E essa proposta aí, ó, de comparação, de transição, de litro para mililitro, a gente pode utilizar em diversas outras situações do nosso dia a dia, que a gente está o tempo todo bebendo água, consumindo água, outros líquidos também, não é? Que a gente tem necessidade de estar medindo a capacidade. Agora é com você. Fique de olho aí, ó, na atividade que a Pró preparou para este momento, para a continuação dessa aula. Preste bastante atenção no que a Pró preparou, responda tudo, ó, com muita atenção, prestando bastante. E até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.